Bom, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um pouquinho de como é que é o Motitsuki. Essa aqui é a colônia, uma das colônias mais tradicionais do Rio de Janeiro, do Funchal. A previsão é que infelizmente vai acabar esse evento, porque a colônia em si tá ficando muito velha e não tem mais ninguém pra tomar conta, né, das coisas que precisam ser resolvidas pra colônia japonesa. E esse vai ser provavelmente o último evento de Motitsuki. E aqui a parada é diferente, é que o evento daqui, ele é super tradicional. Então ele ainda é feito, o Motitsuki é aquele bolinho de arroz fofinho. Vocês já devem ter visto um vídeo de um coroa muito famoso, né, ele é da loja Nakanandu, Mitsuô, lá de Nara, que eles fazem o Motitsuki super rápido, né, e aqui, tipo, no Japão, a maioria dos lugares agora já faz Motitsuki com máquina. E aqui nesse evento, que acontece no final do ano, geralmente no segundo final de semana do mês, né, bem no meio do mês de dezembro, eles fazem o Motitsuki da maneira mais tradicional, que é batendo, né, tem um, como se fosse um suporte de madeira, e você bota o arroz ali cozido, bem quente, e começa a bater até ele virar uma goma. E aí depois você faz o bolinho, alguns você recheia com feijão doce, né, o azuki, e outros não, você faz só o bolinho. No final das contas tem uma grande confraternização entre as pessoas da colônia, então todo mundo vem, traz comida, e depois todo mundo celebra junto e comem uma sopinha que leva o Mochi dentro, né, que é uma, como se fosse nossa tradição de réveillon também, de comer lentilha, pular sete ondinhas, então, essas coisas da sorte. E pro japonês isso traz muita sorte. Então, bora conhecer um pouquinho mais, mas tá como é que é lá dentro, como é que o pessoal fica. E esse evento vem desde os descendentes, a galera da colônia mesmo, né, mas é um evento muito exclusivo, assim, a maioria das pessoas que estão aqui tem alguma relação com essa colônia. E eu, por exemplo, né, minha família sempre frequenta essa colônia, antigamente tinha muito grupo de beisebol, né, softball aqui, meu pai jogava e tudo mais, e a gente sempre vinha pra cá pros undocais e eventos que tinham aqui. Então, vou te mostrar um pouquinho como é que é, você vai ver que é bem simples o local, mas todo mundo vem pra cá. né, comemorar esse momento aí da virada, tá? Então bora lá. E aí 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 Chiguro-san sem que desergue Turana e de torneio E aqui começa Todo mundo fica bacana Aqui é onde o pessoal amassa Primeiro você precisa amassar o arroz Pra depois começar a bater Porque se não, começa a pôr o arroz Pra tudo quanto é lugar Então primeiro eles amassam assim Vai rodando, apertando Você vê que tem outro lá no fundo E aí depois você começa a bater ação Como a gente já viu em alguns vídeos De Youtube do pessoal batendo Enquanto eles não começam a bater Vou dar uma voltinha pra mostrar o restante O que vai acontecendo aqui Então aqui ó Ficam as panelas de arroz Tudo isso aqui é panela de arroz cozinhão Tem mais lá Aqui tá chegando mais um Mais uma panela de arroz Olha só quanta panela de arroz Olha só quanta panela de arroz Todas essas coisas aqui em cima São como se fossem prêmios Que depois eles fazem um sorteio Um bingozinho Não é bingo não, é sorteio Eles fazem um sorteio Vendem umas linhas aqui E depois rola um sorteio Então tudo isso vira sorteio E olha só que legal Lembra que eu falei que os japoneses Tem aquele negócio de dar presentes úteis? Então eles não compram coisas que as pessoas não vão usar Então a maioria daqui é muito agricultor E aí eles trazem o que eles podem trazer Então você vê que eles trazem muito legume Muita verdura, flores Olha que legal E aí cada pessoa traz um pouquinho E quando você vê forma tudo isso assim de presente Pra fazer o sorteio no final Eu vou vim pra cá Aqui é a área das tias As tias elas ficam aqui, olha só Tá bem abandonado aqui né Mas aqui as tias elas ficam fazendo comida Que é o que vai fazer a sopa Ó Sim, sim Tá, tá, tá aqui fora E ó, aqui ó Já tá a preparação do arroz que vai cozinhando aqui fora Ali atrás elas começam a preparar a sopa Tá aqui a sopinha de... De boa sorte E ó, vai preparando comida aqui pro pessoal Que tá lá, olha só quanta marmita Quanto ventou Daqui a pouco vai tá tudo Lá fora Que o pessoal combina com a sopa Gente, coisa de japonesa Que bonito Enfim Vamos lá Que eu vou mostrar mais um pouquinho do que que tem aqui Tão voltando aqui ó Já tá Augusta ali fazendo umas filmagens pra gente usar No vídeo também A gente tá fazendo Ó E aqui já tá batendo E aí você vê, ó Ele molha a mão na água E vai virando Porque senão o arroz começa a grudar Tá, então por isso a gente tem que usar a água pra não grudar Então ele vai, ó Amassando e virando Pra não grudar no fundo E assim, cara Esse, esse, esse modelo aqui Ele é muito pesado Muito pesado É madeira pura Então, cansa bem Você vê que o pessoal vem sempre com um poninho, ó Que ele sua muito Ele fica muito quente mesmo Tipo, despertado Mas é muito legal Mas é muito legal Porque depois que sai Daqui Esse negócio Tá batendo ali, ó Também Então depois que essa massa aqui Ela tá bem batida A ponto de ficar uniforme Que nem um poninho Uma massinha Que estica, sabe? Ela vai lá pra mesa das tiras Então eu vou mostrar pra vocês O que que acontece na mesa das tiras Aqui na mesa das tiras Elas estão já com a farinha espalhada Pra não grudar também na mesa E aí elas estão esperando só vir a massa pra cá, ó Tá vendo que a massa já tá ficando que nem um chiclete, ó Até grudando, tá vendo? Essa é a massa do moti E assim, esse moti ele tá só o arroz Mas às vezes eles fazem moti com chá verde Aí a massa fica verde E tudo mais Enquanto a massa não sai daqui Eu vou mostrar pra vocês Depois que elas passam por aqui, ó Olha só Elas vão fazer os bolinhos que estão mostrando Então elas vão dar mais arena Pra não grudar E pra poder caçar em volta do bolinho E aí depois, ó Elas vão fazendo os bolinhos ali na prateleira Que tá no capoeiro E depois vem pra uma mesa aqui Aí nessa mesa são os bolinhos E depois os bolinhos eles começam A se separar dos bolinhos A se embalados E depois de tudo isso Os próprios japoneses que estão aqui Eles compram o moti Porque esse é o moti da soft, né? É o moti da frateleira Eles compram esse moti e levam pra casa Pra comer casa Então esse moti ele não tem recheio nenhum Então você pode comer ele com shoyu Você pode currar ele numa frigideira Você pode deixar ele congelado Aqui ele mostrado E aí depois você descongela Ele em casa Seja numa frigideira Ou no microondas E você pode comer ele só temperado com shoyu Ou pode comer ele puro Ou pode botar um recheio de azuqui Enfim, são várias formas que você pode fazer E aqui todos os saquinhos Que depois... Cara, a maioria desses sacos Olha só quantos E olha isso Ele tem um monte de panela de água pra fazer E não sobra Isso que é mais maluco Não sobra Tudo depois sai vendido E aqui tá o restante do pessoal Enquanto eles descansam Aqui depois vai ser a mesa de confusão Onde vai ter tantas as ruídas Então o pessoal fica trocando, né? Tem o pessoal descansando Depois o pessoal fica aqui Vai lá pra bater Né? E é assim que funciona O evento Japão Porque come ano novo Come moti Aham Então Todo ano Faz o evento E aqui é o último evento Hã? Último evento Acho que sim Porque aqui só tem 2 E você gosta do evento? Gosta do evento? Cansativo 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 Mas gosta, né? É Porque a gente encontra com todo mundo, né? Encontra os amigos Chega 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 Do evento Ou do evento Ao longo do ano É Nos 6 meses Tivemos Muitos sermentes Esse ano Esse ano Tivemos A duplicação dos ermentes Devido a 110 anos Na imigração japonesa Ante que vem Que já estamos Apreciando Vamos ter Chinecai No 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 Dia 6 de janeiro Na Associação Ia Eu Tivemos Tivemos Danger Muito obrigado por Qualquer Nota Eu queria saber, você veio para o Punxiao, né? Pessoal dizem que é o Punxiao do último, então achei que não pode perder, então como eu venho, minha amiga do Vitória, ela também veio para poder encontrar aqui. Ai, que legal! Primeira vez aqui que você veio ou não? Não, não, algumas vezes, né? E você gosta do evento? Como é o lugar que eu cresci, então sinto muito bem encontrar aquela pessoa que não veio há muito tempo, né? E você que veio do Nihon ou sua mãe? Não. Seus pais? Minhas famílias, eu tenho 28 anos de idade. Ah, sim, sim. Eu cresci aqui, estudei, né? E eu moro lá em São Paulo. Ah, sim, moro lá onde? São Paulo, Santo Amaro, perto do autódromo. Aham. E sente falta do pessoal daqui? Sim. É, né? Prazer te conhecer. É, né? 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 Naná... Naná sanguíntico? Naná riápo. Ele tá comendo o mau passado, né? Eu falei depois, né? Vai dar um fazer querer. Aí fala assim, o churrasqueiro é culpado. Esse aí não é nem mau passado. Esse aí tá cru, velho. Bora, bora. Aí daqui meia hora, ó. Visita. Visita. Oito. Com salmonella? Bem grossinho aí. O senhor quer grosso? Grosso e comprido, hein? Isso aí é pior do que... O japonês é tudo imoral. Pior do que? Como imoral? Você acha que pensa mal? Você acha que pensa besteira? Que besteira? Eu vou cortar bem pequenininho. Bem picadinho. Pequenininho é o nosso... Não, não faz. Coisa feia fazer assim. Isso é bom pra mostrar que o japonês é sacana também, né? Faz piada. É assim que a gente gosta de sacana. Gosta, não gosta? Sacana. Sacana. É o que? Sashimi. Então, assim, é mais ou menos assim que funciona todo o evento do Mochitsuki. Daqui a pouco começa a cumilança também, quando termina essa bateção de arroz. E a cumilança só começa mesmo depois que termina de bater as massas, porque senão depois a pessoa fica cansada, né? Então é isso. Esse foi o pequeno tour aí pelo evento do Mochitsuki. A gente já tinha feito outros vídeos, mas eu nunca tinha feito nenhum vídeo assim explicando como é que funcionava. Então agora vocês já sabem como é que funciona. Mas eu não sei se vocês vão ter a oportunidade de participar, porque a princípio esse aqui é o último evento que vai ter no Mochitsuki dessa forma tradicional. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau!